Setúbal está a caminho da Jornada Mundial 2023 e a dinâmica conta por estes dias com a presença dos símbolos da Jornada Mundial. Na manhã de domingo chegavam ao BiPlanet Retail Park em Coina com uma intenção especial. O domingo de manhã é o melhor dia para estar no templo. E aqui estamos no templo onde as pessoas vêm, onde as pessoas se encontram. É o templo do comércio, do negócio e é uma oportunidade para trazer Jesus também para este local para que mais pessoas ao menos fiquem a pensar o que é isto, que símbolo é este. As pessoas passam o que é uma cruz, nem sabem o que é uma cruz hoje em dia, não é? E pode ser uma forma de chegar a mais pessoas, uma pequena palavra de esperança e de anúncio do Evangelho. O padre Tiago Veloso entende que os símbolos não devem ficar fechados nas igrejas. Isso é a opção mais cómoda, ficar na igreja descansadinho, umas músicas bonitas, umas velinhas. Não, temos de ir para a rua, é lá que estão as pessoas, temos de ir para as redes sociais, é lá que estão as pessoas. Temos que fazer como Jesus, o encontro onde menos se espera. Esta presença dos símbolos na vigararia do Barreiro, Moita, assumia esta dimensão pública, o que facilitava o contacto com os jovens. Alguns não esperavam cruzar a sua vida com estes símbolos. Não, não estaria à espera e acho que é uma oportunidade única. Acho que é sempre bom termos a possibilidade de ter os símbolos que já correram o mundo, de todas as maneiras efeitivos e termos a oportunidade de os ter aqui tão perto, acho que é uma oportunidade que não se pode desperdiçar. Tiago Alves, que também está envolvido na preparação da jornada, reconhece que estes dias têm sido uma experiência de crescimento. É uma experiência nova e que me tem dado muito gosto a ajudar e ajudar tudo o que puder, até às jornadas, o máximo esforço possível. Na sua paróquia, a divulgação também acontece em diversas plataformas. Temos uma página de Instagram que temos lá estado a divulgar as atividades que temos feito, temos ido a algumas catequeses e temos cartazes a fixar na paróquia. O trabalho de divulgação da Jornada Mundial está a mobilizar a vigararia para que mais se sintam envolvidos neste desafio. Em primeiro lugar, quisemos realmente privilegiar o encontro com os jovens e ir ao pé ao encontro deles, onde eles estão, portanto, nomeadamente nas escolas, que é o sítio, ou seja, isto vai acontecer um bocadinho durante a semana, portanto, será sempre um bocadinho difícil chegar a eles propriamente nos sítios de lazer. Portanto, as escolas foi aquilo que privilegiámos. Tal como esta passagem por um espaço comercial, a intenção é levar os símbolos onde os jovens estão. Vamos estar também na Estação Fluvial dos Barcos, por exemplo, onde esperamos encontrar jovens que possam vir das faculdades, dos trabalhos. Também no Barreiro temos um polo universitário, onde também estaremos a tentar contactar com os jovens que lá estudam. Também nas igrejas, obviamente, mais na parte da tarde-noite, onde tentaremos reunir os jovens que pertencem aos movimentos e aos grupos paroquiais. Para a Pastoral Juvenil, o momento é uma oportunidade que não pode passar ao lado. É uma oportunidade que nunca mais se repetirá, se calhar, na vida. E estamos, para um dizer aqui, estamos muito animados com esta grande surpresa que Deus nos dá para vivermos no próximo 2023, a jornada. A expectativa, depois de dois anos fechados em casa, em pandemia, e agora as portas abrem, essa luz de Cristo entra, será uma oportunidade que vamos viver ao máximo, caminhando juntos até Jesus, atrás da cruz, atrás de Maria. Vai ser uma coisa de outro mundo. E na Paróquia de Palhaes, o espírito da jornada mundial já se concretiza em gestos reais de festa e encontro entre os jovens. No passado mês de Agosto, nós tivemos uma espécie de intercâmbio com a Paróquia de Itália, já para ligar os motores. E agora, no próximo ano, nesse contexto desse intercâmbio, vamos, a partir do 27 de Julho, receber aqui na Paróquia aproximadamente 600 jovens de todo o mundo, para vivermos uma espécie de pré-jornadas, que está a acontecer todos os anos, desde este ano, para, não para festa, também para festa, mas, acima de tudo, para equipar os jovens, para ficarem preparados para falar de Jesus aos outros, torná-los pequenos evangelizadores no meio dos seus contextos locais e escolares. Na véspera, os símbolos peregrinaram pelas ruas do Montijo, um momento público protagonizado pelos jovens em oração. Foi a oportunidade de mobilização de diversas organizações de juventude que animaram um momento marcante e impulsionador para a Jornada Mundial em Agosto de 2023. Eu acho que foi uma grande graça, não só para mim, para todos os jovens aqui da Paróquia e da Vieiraria, podermos experienciar vários momentos e vários acontecimentos que ocorreram ao longo destes dias. Foi momentos muito importantes para mim e de vivências fortes. Guilherme guarda agora a expectativa para o grande encontro de Agosto. Tem expectativas que seja uma grande festa, não só para nós jovens e um encontro com o Papa, um momento muito alegre e de festa. Espero que seja isso que aconteça. Na vigararia do Barreiro Moita, a proximidade do Tejo também era potenciada para dar uma visibilidade ainda maior à passagem dos símbolos pela Diocese de Setúbal. Os tambores imprimiam ritmo a uma festa que se fez ao rio e que navegou pelo estuário do Tejo, levando os símbolos numa das embarcações tradicionais que, nos tempos em que não havia pontes, assegurava o transporte de mercadorias entre as margens do rio. Agora, levou os símbolos e o ambiente de festa que chegava à Moita já em fim de tarde. Acho que é muito bom também para a própria comunidade sentir-se envolvida e todos os grupos têm estado a participar ativamente em todos os eventos e coisas relacionadas com a JMJ que têm estado a acontecer. Acho que é uma altura muito feliz e uma caminhada que temos estado a fazer em conjunto. Na Moita, esta foi uma oportunidade para entusiasmar os mais jovens e a comunidade que agora se prepara de forma ainda mais intensa para a jornada mundial. Acho que é um bocadinho por aí, é tentar fazer com que as pessoas entendam que isto é uma coisa única, que vai ser uma experiência marcante e que ao participarem nela, neste caso como voluntários, porque podem ajudar diretamente e participar nas coisas diretamente, é algo único e uma vivência que eles vão levar para a vida. E o movimento Stella Maris também se associou a esta ocasião em que os símbolos se fizeram ao rio. Então, era uma maneira de mostrarmos as nossas tradições da Moita, que é os barcos do Rio Tejo. Ana prepara-se para a sua primeira jornada, mas não duvida que este será um acontecimento de grande alcance na igreja. Sim, acho que vai ser mesmo uma coisa muito grande e muito impactante para toda a gente, não só da zona de Lisboa, que vai ser o palco central, mas também de toda a comunidade à volta. E isso já se começa a sentir, as pessoas já começam muito a vibrar e a querer participar, querer ajudar e acho que isso é uma parte muito importante também para as pessoas começarem a ficar entusiasmadas e a caminharem no fundo para o grande evento que será em agosto. É a peregrinação dos símbolos rumo à jornada de agosto e que este mês caminha pela Diocese de Setúbal.